A gente vai chamar aqui a Ana, que está lá com o Luiz Prestes na praia, para trazer informações para a gente. Boa tarde para vocês, meus queridos e minha querida. Boa tarde, Tony, a você que nos acompanha, começando esse bloco, trazendo informações aqui do nosso Estúdio Praia. E olha, Tony, carnaval chegou ao fim, e isso quer dizer que é hora de retornar às programações do Verão Maior Paraná. A gente vem acompanhando muitos finais de semana, de shows acontecendo, grandes nomes nacionais passando tanto por aqui, por Matinhos, quanto Pontal do Paraná, como o turismo, toda a economia desses municípios tem sido movimentada por conta disso. E aí, nessa sexta-feira e amanhã, sabadão, a gente tem outras atrações, o retorno desses shows que tiveram uma parada por conta da programação de carnaval. Quem traz mais informações sobre esse assunto é o Diogo Monteiro, que, se não me engano, está à frente da arena do palco Verão Maior Paraná. Seja muito bem-vindo, Diogo. Nesse final de semana, o agito, tanto aqui em Matinhos, quanto em Pontal do Paraná, deve ficar por conta de quem. Nos conte aí quem são os artistas que vêm a brilhantar esse final de semana aqui no nosso litoral. Seja muito bem-vindo. Olá, Ana. Uma boa tarde para você, boa tarde para todos que estão acompanhando o Voz do Litoral. Tem muita música raiz, aquelas para mexer com o coração e para aqueles que já amam esses artistas lá desde o início da carreira. Isso porque nós teremos aqui na cidade de Matinhos, Trio Parada Dura, esse show que começa às 20h30 aqui no palco montado na Praia Brava. Palco que você observa que já está recebendo, então, todos os ajustes para o show de hoje à noite. Esse show, então, do Trio Parada Dura começa às 20h30. Por quê? Porque é show em dose dupla. Aqui no mesmo palco, às 22h15, tem Amado Batista. Para quem lembra daquele sucesso, né, Princesa, entre outros, né, não vou nem arriscar aqui e falar de Amado Batista, porque senão nós vamos longe. Então só por Princesa já vale. Então esse show começa às 22h15, aqui na Avenida Atlântica, na cidade de Matinhos. Amanhã, nesse mesmo palco, nós teremos Raça Negra, outro show agora de muito samba, muito pagode, para você que acompanha, então, Raça Negra, que vai se apresentar nesse palco aqui na Praia Brava, em Matinhos. Lá em Pontal do Paraná, tem Mato Grosso e Matias, às 21h, no palco montado na Avenida 7 de Setembro, que fica também no Centro de Eventos do Balneário Marisol. E no dia 17, Amado Batista, que vai se apresentar aqui, se apresenta em Pontal do Paraná. Então são grandes shows nessa reta final dos shows do Verão Maior Paraná. Isso porque esse é o penúltimo dia de show, o penúltimo final de semana de shows. No final de semana que vem já encerra, então, a apresentação de artistas aqui na cidade de Matinhos, shows que já levaram mais de 150 mil pessoas por noite aqui na cidade de Matinhos. É como nós tivemos Luan Santana, também tivemos aqui a Simone Mendes, entre outros shows que nós tivemos em Pontal do Paraná. Mais de meio milhão de pessoas já estiveram nas praias paranaenses. Não só curtindo a praia, curtindo o sol e o litoral do Paraná, mas aproveitando essa novidade, né? Os shows do Governo do Estado que agitaram tanto o Matinhos quanto o Pontal do Paraná. Hoje a expectativa é muito grande pra esse show. É claro que a movimentação aí na BR-277 deve aumentar no início da tarde, pro finalzinho, início da noite também, pra cá, pro litoral paranaense, até porque o tempo está bom, não está chovendo, e muitas pessoas devem curtir, então, Amado Batista, Trio Parada Dura, Mato Grosso e Matias, e também o Raça Negra aqui no litoral do Paraná. Ana? Olha, Diogo, e hoje a gente tem dose dupla, né? Como você disse, começa com Trio Parada Dura, depois a gente tem Amado Batista. Não sei se você tem essa informação, mas pelo que me foi passado, hoje, inclusive, Trio Parada Dura vai estar gravando partes aí de um DVD, comemorando mais um ano de história, diretamente aqui do nosso litoral, diretamente do Verão Maior Paraná. Como você disse, movimentação está tranquila, mas a expectativa, não sei se conseguiu conversar aí com algum vendedor ambulante, é que, de fato, de noite a gente tenha um cenário bem diferente, mais pessoas acompanhando essa noite, Diogo. Sim, nós conversamos, inclusive, assim que nós chegávamos aqui para a arena, para os shows, eles estavam aqui já repondo bebidas, aproveitando esse momento, até passando aqui rapidinho por eles, perguntei, e aí, expectativa para hoje? Ele falou, mesmo que o pessoal já tenha ido embora depois do carnaval, a expectativa é de boas vendas e muitas pessoas passem por aqui, porque é um público diferenciado, né, Ana? Já não é aquele público mais jovem, que curte Luan Santana, ou Simone Mendes, ou outros shows sertanejos, que estão aí mais em sucesso, né, sucessos mais recentes. Mas, como é um show de Trio Parada Dura, Mato Grosso e Matias, também tem o show aí do Raça Negra e também, né, do Amado Batista, é um público um pouco mais seleto que vem aqui para acompanhar o show na arena de Matins. Então, a grande expectativa é de vendas boas aqui para o comércio, para o comerciante, né, que está aqui já se preparando para esse dia de hoje, mas de um público diferenciado no litoral do Paraná. Isso mostra o quanto o governo do Estado se preparou para esses shows, mostrando, né, que pode variar aí. Sai do samba, do pagode, vai para o sertanejo mais atual, vai para o sertanejo mais raiz, aquelas bandas que trazem músicas mais apaixonadas, né. A gente pode lembrar também, fazer uma lembrança rápida, que teve roupa nova aqui no palco de Matinhos e de Pontal do Paraná. Então, vai abrangendo todos os públicos e hoje é uma noite para lá de especial. As andorinhas voltaram com o Trio Parada Dura, vai ter Princesa com o Amado Batista, vai ter aquele famoso Dig de Didier, né, que você até virou figurinha, né, Ana? Mas tem muita coisa boa para curtir, então, nesse final de semana aqui no litoral do Paraná. E todo mundo pode vir, traz o seu cooler, traz a sua cadeira de praia, o chão aqui, né, é na areia da praia, diferente lá em Pontal do Paraná, que é no piso, lá no centro de eventos do Balneário Marisol. Então, é show para todo mundo curtir de qualquer jeito, que o importante é vir aqui para a arena, tanto em Matinhos, quanto em Pontal do Paraná, para curtir esses grandes artistas de renome nacional para poder curtir essa noite aqui na cidade de Matinhos do litoral paranaense. Com certeza, para essa festa está mais que todo mundo convidado. Obrigado pelas informações, Diogo Monteiro. E que legal, né, a gente poder acompanhar nas imagens, os vendedores ambulantes já se arrumando. É sinal que, de fato, né, eles têm aproveitado essa grande festa que está sendo esses shows promovidos pelo Verão Maior Paraná. E aí Tchau.